Mãe, meu amigo. Grande, Mãe. É aqui a recepção? É! Olha quem tá aí, olha quem tá aqui, ó. Não é só nada que tá aí não, né? Você é bolado, né? Você vai querer pro seu também? Você vai querer? Valeu, Estóbio. Mãe, amanhã vai enxerga, vai enxerga. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado.